Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Estamos meditando, quase chegando no final das nossas meditações a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Como nós já falamos, nós estamos num momento bem difícil na vida deste homem, na vida deste rei, desse escolhido pelo Senhor. Então, uma tragédia, mais uma vez, se apresenta na vida de Davi, no meio da sua família. Segundo Samuel 18, então, traz para nós isso. Nosso tema de hoje é Quem me dera? Segundo Samuel 18, 33, diz assim Davi foi subindo e clamando Ah, meu filho Absalão! Meu filho, meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho Absalão! Na história de Davi e Absalão, vimos um conflito emocional envolvendo dois oponentes divididos entre o amor e o ódio. Agora nós veremos um deles sendo abatido tragicamente. Não podemos mudar a história. Podemos apenas concordar em sermos mudados por meio dela. Vimos que Davi venceu a batalha dos conselheiros. Agora veio uma batalha de carne e urso. Abissalão a regimentou o seu exército para lutar contra o seu pai. Davi enviou o seu exército para enfrentar os homens de Absalão. Mas ele deu a cada um dos seus comandantes, com suas tropas perfiladas, a mesma ordem. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Segundo Samuel 18, 5. Imagine o quanto esse comportamento ambíguo de Davi deve ter ocuado nos homens que arriscavam a sua vida por ele. Dá para imaginar como Joab reagiu a isso? Ele experimentava o suficiente do comportamento de Davi. A batalha teve um lugar na floresta de Efraim e resultou em 20 mil mortos. Absalão passou com uma mula debaixo de uma grande árvore. E como sabemos, ele tinha um cabelo muito comprido e ele ficou preso aos galhos pela cabeça. Um soldado levou a Joab a notícia de que Absalão estava pendurado. O soldado temeu ferir Absalão por causa das ordens de Davi. Porém, Joab se apressou para matar o filho do rei. Então, Joab pegou três dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joab cercaram Absalão e acabaram então de matá-lo. Segundo Samuel 18, 14 e 15. Então, as palavras finais no relato de Absalão soam como ironia. Eles o retiraram da árvore, jogaram-no em um grande fosso e fizeram um grande monte de pedras sobre eles. A ironia vem do fato de Absalão ter levantado um monumento para si mesmo no valo do rei. Segundo Samuel 18, 18. Um dia, Absalão foi um homem belo e compassivo. Ele amava sua irmã profundamente e muito se entristeceu com a vergonha que a mão causara a ela. Ele preparou um aposento para sua irmã e seu lar e a honrou. Ele fez as coisas certas para Tamar, mas acabou fazendo tudo errado para si mesmo. Quantas vezes isso pode estar acontecendo conosco? Às vezes nós justificamos de maneira clara a escolha que fazemos, porque acreditamos que não teremos a disciplina. Certo dia, nós pudemos ver como Absalão chegou tão longe a ponto de perder a sua própria vida. As palavras de Absalão, ele não se sentiu melhor depois de que Amnon morreu, nem quando Davi permitiu que ele retornasse a Jerusalém sem punição. Tampouco ele foi chamado aos aposentos do rei. Ele encontrou-se com seu pai depois de roubar o coração do povo do seu pai. Ele ainda assim não se sentiu melhor. Absalão, no final das contas, possuía tão pouco domínio próprio quanto o irmão que ele executou. E isso foi o que o matou. Outro personagem bíblico me vem à mente quando penso no trágico final de Absalão. O outro personagem era Sansão. Ele também viveu fora dos limites do domínio próprio por toda a vida adulta. Ele acabou indo longe demais, mas só percebeu que caíra em uma armadilha quando já era tarde demais. Lá em Juízo 16, 20, diz que Sansão acordou do sono e pensou, Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor já o havia deixado. Muitas vezes nós temos que sacudir a poeira para nos mantermos livres. Se flertarmos com o abismo, nós acabaremos caindo um dia. Não importa a área de nossa vida, nem as paixões descontroladas darão cabo de nós no final. Sansão aprendeu pela dor e o mesmo aconteceu com o Absalão. Você consegue imaginar os pensamentos que passaram pela cabeça daquele belo e problemático rapaz enquanto ele lutava para se livrar daqueles galhos? O quadro de sua morte foi como o de sua vida, com um laço da amargura, asfixiando o choro do cativo. No final, aqueles que estavam perto o bastante para escutar sua agonia deixaram de se importar com ele. Como palavras de despedida em uma lápide, lemos o epifácio de Absalão no versículo 18. A primeira vista, o versículo parece encaixar-se no capítulo como um cubo em um buraco redondo. Todavia, quando nós observamos melhor o trecho, se ajusta perfeitamente com o verso anterior. O povo de Israel costumava erguer monumentos de pedras como um memorial de acontecimentos que não podiam ser esquecidos, pois eles ensinavam lições boas ou más. As pedras sobre o corpo de Absalão não apenas mantinham os animais à distância, mas também serviam para lembrar da morte de um traidor. Vejo grande ironia no registro do túmulo de Absalão e do monumento que ele levantou para si mesmo e aparecem juntos na Bíblia. A passagem demonstra que a morte dele como traidor permanece muito mais na memória que sua vida egocêntrica. Amargurado, o coração dele se tornou tão duro e frio quanto a coluna que ele levantou para si mesmo. Muito embora Davi tenha pecado bastante e não tenha sido correto com muito, seu coração não se esfriou. Quanto a notícia da morte de Absalão chegou a Davi, ele clamou, Ah, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão. Essa palavra dá um frio na espinha dos pais, não é mesmo? Subitamente um coração tragicamente reprimido de amor explodiu. As lágrimas que ele deveria ter derramado há muito tempo jorraram dos seus olhos. As palavras que ele deveria ter dito no momento em que viu seu filho pródigo voltando para casa saltaram em sua boca. Ele não falou sobre Absalão, mas falou para ele mesmo, como se a sua voz pudesse ser ouvida na escuridão do fosso onde aquele corpo jazia. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Segundo Samuel 18, 33 A morte teria sido muito mais fácil que a vida sem ele. Que pais enlutados não gritariam as mesmas palavras ou sentiriam as mesmas emoções. E aonde estava Deus quando Davi perdeu o seu filho? Aonde ele estava quando os seus próprios súditos executaram o seu filho? Aonde estava quando aquele sangue foi derramado? No mesmo lugar em que estava quando perdeu o seu próprio filho na cruz. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá. Deus te abençoe e até lá.